Fala galera, aqui Ken. Fala vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o Grealizado hoje lançou os desafios da semana 8. E todo mundo já sabe, né? Toda semana tem uma recompensa secreta. E a recompensa dessa semana é um banner. Então assim que você completar todos os desafios, da semana 1 até a semana 8, você vai desbloquear essa tela de carregamento aqui, que mostra a skin do Ruina, que é a skin secreta dessa temporada 8. E ali nos cantos, está desenhado 4 coordenadas. As coordenadas B6, B7, C6 e C7. Ou seja, o banner está exatamente no centro dessas 4 coordenadas do mapa. E isso dá exatamente lá no lago congelado no bioma de neve. Na verdade fica bem em cima de uma rocha gigante, tá ligado? Ali no meio do lago, bem fácil de achar exatamente onde eu estou dançando aí no vídeo. Mas lembrando que para você estar desbloqueando esse banner secreto, você precisa ter feito todos os desafios de 8 semanas. E também, obviamente, possuir o passe de batalha pago. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo e foi útil, deixe o like porque não custa nada. E vai estar me ajudando demais. E mande para seus amigos também, para eles ficarem sabendo o local exato do banner secreto dessa semana. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui! Tchau, 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 tchau.